Oi, my friends! Testei, tá? Um lançamento da Avon, que é o novo Lip Tint Batom, né? Labial. Eu testei o vermelho discreto primeiro, né? Foi a primeira impressão, né? Na verdade, do produto. Mas ontem eu testei o dia todo ele e vou mostrar para vocês a duração também dele, né? E vou mostrar depois de horas nos lábios como que ele ficou, tá? Tem essa cor também, né? Na cor Toque de Vinho After Dark, tá? Todo mundo sabe o valor dele, eu falei no outro vídeo também, né? O valorzinho dele. Vai estar R$ 36,99, ó. Tem, deixa eu ver aqui quantas cores. Uma, duas, três, quatro cores na cor Coral Vibrante, Vermelho Discreto, Malva Marcante e Toque de Vinho, tá? O que eu peguei foi o Vermelho Discreto, peguei o mais claro e o mais escuro. Peguei o Toque de Vinho. Aqui na revista, ó, o Toque de Vinho, ele é bem lindo, olha aqui, ó. É tipo um roxo mais escuro, né? Mas quando ele veio, olha aqui, my friends, olha. Muito escuro na embalagem, ó. Bem escurão na embalagem. Vou passar pra vocês, né? Ele tem, é... Ele é bem facinho de passar, né? Ele tem esse formato aqui, ó. Olha o formato dele, my friends. Parece que veio meio torto o meu, ó. Parece que veio torto, my friends. Vou passar, tá? Ele promete dez horas de duração, né? Também promete várias coisas. Tudo que ele prometeu, até agora cumpriu, né? Durou cinco horas, depois eu tive que tirar. Mas conforme eu ia comendo, bebendo, ele ia sumindo a cor. Mas não saía totalmente. Saía perdendo a intensidade, sabe? Não saiu totalmente. Não craquelou, deixou a boca hidratada, os lábios hidratados. Não ficou, assim, aquele exagero, assim, todo melecado que gruda até no dente, né? Eu gostei bastante. Achei bem, bem legal também, né? Vou passar pra vocês verem, tá? Essa cor toque de vinho, tá bom? Ele é bem escuro, ó. Olha, não ficou tão escuro igual eu pensei, sabe? Aqui na embalagem do produto, parece que vai ficar bem dark, né? Não ficou tanto, não. Ó, uma passada só, ó a cor que deu. Daí você vai regulando a intensidade da cor, ó. Ele vai saindo, ele vai ficando natural. Essa é a cor, né? Essa é a cor toque de vinho, after dark, tá? Vamos comparar com o da revista, tá? Eu gosto de fazer comparações. Fica um toque mesmo, né? Ó. Fica um toque acetinado, né? Achei que deu uma leve manchadinha, assim, de leve. Vamos passar aqui no cantinho que ficou. Não é tão bem passar. Deu uma manchada, my friends, ó. De leve, assim. Deu uma manchadinha, bem de leve, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. É lindo, é bonito, mas... Bem escuro. Achei até que ia ser mais escuro. Vocês acharam que ficou parecido com o da revista, ó? Um pouco menos, né? Mas é bonito, né? Não é feio, esse é bonito. Só que ele mancha mais. Eu gostei mais do vermelho discreto, tá? Eu achei que ele fica mais naturalzinho, assim, sabe? Aquele natural, aquele vermelho vai saindo, vai ficando bem naturalzinho. Então, durou nos meus lábios cinco horas ou mais. Ia durar até mais. Foi saindo aos poucos. Ele vai saindo aos poucos. Vai perdendo a intensidade. Não ressecou meus lábios. Não craquelou. Bem bonito, bem legal. Mas eu gostei mais da outra cor. Achei que esse daqui ficou algumas partes mais, assim, manchadinha, de leve. Sabe? Foi só o centro mesmo, ó. Mas gostei mais da outra cor. Mas é meu gosto, né, my friends? Mas é bonito. Eu acho que ele combina mais pra usar no inverno, essa cor. Então, é isso a duração dele. Quando ele seca mais, falando sobre a transferência, né? Quando ele seca bem, bem mais. Ele fica mais mate, acetinado. E aí sai menos. Só quando você tá comendo que ele vai saindo aos poucos, tá? Mas não sai tudo de uma vez, não. Assim, tipo, fica manchada a boca aqui. Ele vai saindo aos poucos e vai ficando menos intenso, sabe? Gostei bastante. O vermelho discreto eu vou usar muito. Já essa cor eu acho que eu vou dar pra alguém. Ou vou passar pra outra pessoa que eu não curti tanto essa cor, não. Mas é bonita, né, my friends? Não é feia, não. Deu uma leve manchadinha, tá? Mas não é aquela coisa exagerada, sabe? Aquela manchada forte. O swatch, my friends, olha. Duração de cinco horas ou mais. Ele durou bem nos meus lábios. Foi saindo aos poucos, tá? Ele não é muito líquido. Ele, assim, tem uma cremosidade de leve, ó. Achei que ele mancha bem menos do que outros lip tint, por ser bem escuro, ó. Achei que só quando... Depois que seca, fica mais uniforme, tá? Depois que seca bem. Deixei bastante tempo pra secar bem mesmo. Pra poder fazer o teste de transferência. Que vocês vão falar que eu não esperei o tempo adequado, né? E esperei, sequei bem, ó. Secar bem, né? Vou tomar um suco, ó. Hum. Viram, ó? Hum. Olha, viram? Ele é resistente, sim. Esperei secar bem. Fiquei abanando, assim, secou bem. Ó, transfere um pouco, igual eu falei, ó. Ele vai saindo aos poucos, mas tem uma longa duração. De cinco horas. Só consegui ficar cinco horas com ele, tá? Aí ele foi saindo aos poucos, tá? Então, é isso. Teste de transferência, tá, my friends? Então, é isso, my friends. Não esquece de deixar o seu like. Obrigada de coração. Pra quem já está acompanhando o canal. E quem não está, não esquece de se inscrever, tá bom? Obrigada de coração. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto